O tamanho da sua frustração é proporcional ao tamanho da sua expectativa. Deixa eu te perguntar, responda aí pra mim, de onde você tá me assistindo? Quem é que se frustra mais, sofre mais com relacionamento amoroso? O homem ou a mulher? Você provavelmente disse mulher. Quero te dizer que não é mulher, é quem se entrega mais pra relação, é quem espera mais da relação, é quem tem uma maior expectativa. Quem é que cansa mais educando os filhos? O pai ou a mãe? Você deve ter respondido, a mãe, eu quero te dizer, é quem passa mais tempo com eles. A sua percepção a respeito da sua frustração, provavelmente, ela está deturpada com relação à realidade. A sua frustração é diretamente proporcional à sua expectativa, à sua capacidade de entrega a esse objetivo, ao tempo que você permanece trabalhando com isso. Qualquer pequena falha é vista por você de forma grandiosa. Um exemplo muito simples e fácil de você entender, é quando você recebe um convite de um amigo pra assistir um filme no cinema, e esse amigo diz assim, esse filme simplesmente foi o melhor filme que eu assisti até hoje. E aí você consulta outras pessoas e ouve coisas semelhantes. Você vai praquele filme não com a sua expectativa, mas a expectativa criada a partir dos comentários que você ouviu dos seus colegas, dos seus amigos. E agora, diante daquele filme, se algo errado acontecer, uma fala do personagem te incomodar ou te contrariar, você pode rejeitar todo filme porque você entrou nele, acreditando que ele deveria não ser nada menos do que perfeito. Pessoas que geram uma expectativa muito grande, elas querem um resultado próximo da perfeição, e isso é impossível. Agora, como ajustar tudo isso? Uma expectativa muito grande gera uma frustração muito grande. E aí você deve pensar, então vamos criar uma expectativa baixa. Uma expectativa muito baixa. Tira de você a vontade de entrar em ação. Quando você não se entrega tanto, quando você não espera tanto, quando você não trabalha tanto praquilo, a tendência é que o seu cérebro diga, não é importante. Ele deixa de focar naquilo. Você foca naquilo que o seu cérebro considera mais importante. Expectativa muito baixa tira de você o desejo de entrar em ação. Expectativa muito alta pode fazer você rejeitar o resultado, a recompensa. E agora? Agora você precisa criar uma expectativa próxima da realidade e dar a ela uma pitada de otimismo. Acreditar que você pode ir além. Nesse primeiro passo eu posso fazer um pouco mais. E de fase em fase, de momento em momento, eu vou melhorando esse resultado, sempre comparando com o meu resultado anterior. Comparando o meu desempenho com o meu próprio desempenho anterior a esse. Esse é o segredo. Se você gostou desse vídeo, coloque nos comentários o que você achou e também aproveite os comentários pra colocar uma sugestão de qual o tema que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo. Se você ainda não deu o like, deu o seu like nesse vídeo, se você achou interessante. Se você acha que outras pessoas podem aprender com isso, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer desse canal um canal de crescimento. E eu quero no próximo vídeo responder a sua dúvida.